Como recuperar a conta do Google? Rápido e fácil 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez Souza aqui, canal Tutoriais Souza Sejam bem-vindos ao canal E desta vez eu vou simular aqui Algumas opções de recuperação de conta do Google Acompanhe todo o passo a passo Sem perder nenhum segundo deste vídeo Que no final deste vídeo Eu vou estar presenteando você com dois super bônus Referente a recuperação de contas do Google E já vamos direto aqui para o conteúdo Colocando a mão na massa Que eu não gosto muito de blá 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 Você vai abrir o seu navegador Google Chrome Vem aqui nos três pontinhos Canto superior à direita Clica em nova guia anônima Escurece a tela E aqui você vai digitar bem assim Recuperar a conta do Google Tá vendo? Aí você clica nessa opção aqui E já clica na primeira opção Agora você vem aqui Abaixo de esquecer o senha Recuperar sua conta do Google Ou o Gmail É aqui que você clica E aqui você vai inserir o e-mail Que você quer recuperar Mas se você não souber Você clica em esquecer o seu e-mail aqui Já vamos chegar lá Vamos primeiramente inserir o e-mail aqui Se você não souber o e-mail Você pode pôr o telefone E aqui eu já inseri o meu e-mail aqui Agora eu vou clicar em próximo E aqui está pedindo para me inserir uma senha Mas eu não lembro a senha Então eu vou clicar aqui em tentar de outro jeito Aí chega essa notificação aqui Você clica em sim E veio para essa janela pedindo para criar a senha Eu vou criar a senha já para recuperar a conta Criei a senha aqui E vou clicar em próximo aqui E aqui vocês notem que eu consegui recuperar a minha conta Certo? Vou clicar aqui em continuar Agora vamos imaginar que você não soubesse esse e-mail Então vamos simular aqui uma outra situação Mas vamos dizer Não sei que e-mail é esse Então você vai clicar aqui Na opção de baixo Esquecer o seu e-mail Aqui você vai inserir ou o seu número de telefone Ou o e-mail Um dos dois que esteja cadastrado E clica em seguinte Eu estou deixando também aqui O link do meu WhatsApp na descrição Deste vídeo Onde eu vou estar esclarecendo dúvidas Referente a recuperação de contas Se você quiser pode também estar contribuindo com o canal Clicando no Valeu Demais Se ele estiver escondido aqui na direita Você puxa um pouquinho para a esquerda Vamos continuando aqui Após ter clicado em seguinte Você vai cair nessa janela aqui Onde você vai estar inserindo o seu nome E abaixo o seu sobrenome Se você fez de outra forma Faça de acordo Como você criou a conta Ok Bom Depois de você ter colocado O seu nome Sobrenome De acordo Como você criou a sua conta É só clicar em seguinte Nessa tela aqui Vai ser sugerido Para você obter um código Após você clicar aqui Clicando aqui Você vai na opção Que você escolheu Se foi o e-mail Que você escolheu Você vai no e-mail Se for um número de telefone Você vai no número de telefone E vai receber o SMS Isso aí tem que ser bem breve Porque esses códigos Eles expiram Aí você clica em enviar No meu caso aqui Eu optei pelo SMS Recebi O que eu tenho cadastrado É justamente o número Então eu recebi o código Fui lá no SMS E aí Eu vou colar Esse código aqui Vocês façam o mesmo E clique em seguinte E essa é uma forma De você localizar o seu e-mail Que você não sabe Após você localizar Você provavelmente Não saiba a senha Então você vai clicar Em esquecer o senha E segue o passo a passo Vou deixar na descrição Abaixo O link de um vídeo Desse passo a passo Completo E agora vem a dica bônus Que eu tinha prometido Lá no começo Mas antes de ir Para essa dica bônus Se você está gostando Deste conteúdo Se ele está fazendo Alguma diferença Para você Deixe um like Para ajudar o canal Inscreva-se Se não for inscrito Ative o sininho De notificações E vamos para a dica bônus Vou deixar aqui Nos cards E na descrição Uma playlist De um método Que você não vai depender Apenas De um e-mail De recuperação De um número De recuperação Mesmo que tenha Verificação de segurança Nada disso A impedir Que você recupera Sua conta do Google Então vou deixar Igual o prometido E vocês sigam Passo a passo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe um comentário aí Compartilhe também Com seus amigos Até o próximo vídeo Fui! Valeu!